Vale lembrar, Ana, que aquela medida provisória que criou o auxílio emergencial também vale para os trabalhadores domésticos. É a MP 936, ela que estabeleceu regras para suspensão temporária do contrato de trabalho, ou seja, o trabalhador desta forma recebe o seguro desemprego enquanto o contrato estiver suspenso. Dá também para esse profissional negociar a redução de salário e de jornada de trabalho proporcionalmente. E é possível também, se o patrão assim entender, antecipar férias e feriados. Tudo, né, Ana? Claro, para evitar a demissão destes trabalhadores. Muito obrigada por essas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar.